A grande sacada do seu pitch Fala galera, Augusto Tonzo aqui, investidor, anjo e mentor de startup Hoje eu vou falar pra vocês a grande sacada para o seu pitch Antes de comentar sobre a grande sacada, deixe seu like Faça com que essas publicações atinjam mais pessoas e mais pessoas possam ser impactadas por elas A grande sacada para o seu pitch é finalizá-lo com uma frase de efeito Chamando o investidor para uma ação E o que significa este momento final do seu pitch? É o momento em que você vai resumir toda a sua apresentação E vai pedir para o investidor estar com você Auxiliando, financiando, apresentando contatos Fazendo com que sua empresa cresça Se você terminar o seu pitch chamando o seu investidor para uma ação As chances são que ele efetivamente vai tender a pensar nesta proposta que você está fazendo Se você terminar o seu pitch de uma forma a não chamá-lo para tomar nenhuma ação É muito provável que ele não o faça Então lembre-se, na hora de terminar seu pitch Crie uma frase de efeito e chame o investidor para alguma ação Se você gostou deste vídeo, deixe seu like Se você tem alguma pergunta, algum comentário Pode deixar aqui abaixo E se você acha que este vídeo é relevante e importante para alguém que você conheça Fique à vontade em compartilhar Grande abraço e até a próxima Tchau Tchau